Fala galera, bem-vindos a mais uma vez rápida e hoje quero fazer um vídeo aqui pra vocês de um dos comentários que eu mais recebo aqui no canal. A gente adora fazer vídeos de carros elétricos com preço um pouco mais baixo e a principal país do mundo que tem esse tipo de carro e tá exportando pra vários outros países é a China, tá? Mas muitas vezes quando eu solto um vídeo desse aqui, sempre vem aquela pessoa que comenta Ah, carro chinês é lixo. Ah, eu nunca compraria um carro chinês. Será mesmo? Pode ser que você tenha um e nem mesmo faça ideia, ou até mesmo que o seu sonho de consumo da sua vida de carro, na verdade seja um carro chinês e você também não faz ideia. Fique agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da APG ou Alta Performance Garage, que é uma oficina especializada em revisão, manutenção e upgrade de baterias de ion-lítio do seu veículo elétrico. Então se você tá vendo esse vídeo aí e tem patinete elétrico, bicicleta, moto ou qualquer outro veículo elétrico que seja, precisando de manutenção nas baterias, não deixe de entrar em contato com o pessoal da APG e eles fazem manutenção em qualquer lugar do Brasil. Basta você enviar a bateria e não se esqueça de utilizar o nosso cupom ANÁLISERAPIDA pra ganhar um desconto legal aí no seu serviço. Bom pessoal, só quero falar aqui antes de começar o vídeo, que eu vou citar alguns exemplos aqui, mas vocês podem ter certeza que existem muitas outras opções e muitas outras coisas que eu não vou conseguir falar aqui. Obviamente eu vou elencar algumas que são mais fáceis pra poder passar pra vocês, mas eu acho que já vai dar pra ter uma noção bem legal do que você não tá entendendo ainda sobre o mercado mundial de veículos, tá? Começando pelo seguinte fato, muitas pessoas falam assim, ai Ivan, mas chinês tá chegando agora no Brasil, tá querendo dominar porque a gente é um país de terceiro mundo, não sei o que. Porque pessoal, vocês não fazem ideia de como os chineses estão chegando com força em todo o mundo, tá? Por exemplo, falando de carros chineses, a Ásia inteira, como a Índia e outros países da Ásia, estão realmente com muita força nos carros chineses lá. E até mesmo a Europa, tá? Inclusive na Europa, os chineses estão chegando com tanta força que estão sendo ameaçados, algumas marcas, de processo por marcas locais da Europa, porque o preço está muito baixo e eles têm que fazer alguma coisa. Então realmente, os chineses também estão tendo uma boa aceitação, estão vendendo muito carro e com preço bom em várias partes do mundo, tá? Então esse realmente, essa ideiazinha boba de que, ah, se é chinês é cópia, ah, se é chinês é ruim, pessoal, em pleno 2023, tá? A China tá, sinceramente, mandando pessoas pra, quase mandando pessoas pra Lua, com estação espacial própria, com um programa nuclear, assim, a China tá com várias coisas muito modernas e a pessoa já tem aquela ideia da China do passado, de que tudo que é de lá é cópia e é de baixa qualidade. Lembrando, pessoal, que eu tô falando aqui de produtos industrializados e conquistas, tá? De tecnologia em si. Não tô falando aqui de regime, não tô falando aqui de política e nada do tipo. Todo mundo acredita que tem as suas críticas à China, mas não quero entrar nesse papo aqui. Tô falando aqui de tecnologia e, claro, aplicada a veículos elétricos, tá bom? Continuando, pessoal, eu quero falar que aqui no Brasil, vamos falar direto do Brasil, quando chegaram há 50 anos atrás aqui, os primeiros carros japoneses, vale lembrar que eles tinham, sim, uma qualidade muito duvidosa e não era também o primor que, hoje em dia, eles conseguiram chegar. E, hoje em dia, carro japonês é sinônimo de qualidade, de acabamento e, principalmente, de durabilidade e confiabilidade, o que, na época lá que eles foram lançados no Brasil, não era bem assim. E eles evoluíram bastante, tá? Além disso, também, outro exemplo são os carros coreanos, tá? Os carros da Coreia do Sul, quando chegaram no Brasil, eram, sim, com acabamento mais simples, uma durabilidade um pouco menor, não eram tão robustos e, hoje em dia, coisa de 10, 15 anos depois, eles já estão, sim, o primor, inclusive, entre os carros mais vendidos aqui do Brasil. Então, realmente, a China vai conseguir. A China chegou há pouco mais de 10 anos aqui no Brasil e já está com carros muito melhores, com muito melhor acabamento, muito mais tecnologia. Original, desenvolvida na China, do que eram os carros antigos, tá? Claro que, mesmo com esse vídeo, muitas pessoas ainda vão falar Ah, não, chinês é porcaria. Bom, sem argumentos, até papagaio fala, né? Mas vamos continuar aqui. Agora, eu quero entrar naquela parte que é legal, tá? Muitas pessoas falam assim, eu nunca comprei um carro chinês. Eu mesmo tenho um Volvo, tá? Meu carro é Volvo, meu carro é sueco, meu carro é confiável, europeu. Será mesmo? Você faz ideia de quem é dona da Volvo hoje em dia? É a Jelly. Sim, que é uma marca chinesa, tá? A Jelly é dona da Volvo. Ela não é só acionária ou só de uma parte. Ela realmente é dona. Ela comanda a Volvo, tá? Então, sim. Claro que a Volvo não é uma marca chinesa, mas a sua dona é, sim, chinesa. E vários carros da Volvo têm aí características parecidas e, principalmente, tá? Eles são desenhados unicamente com a Jelly e para a Volvo. Então, os chassis são os mesmos alguma das vezes. Então, parem de achar que porque o carro é chinês é uma porcaria e falar que carro europeu é bom, sendo que a Volvo, por exemplo, que é sinônimo de qualidade, acabamento e, principalmente, de segurança, é praticamente de uma empresa chinesa, né? Ou, literalmente, de uma empresa chinesa. Vai lembrar que essa marca da Jelly, que é dona da Volvo, também tem participação acionária na Lotus, tá? Na Aston Martin, na Smart e até mesmo na Mercedes, tá? Claro que a Jelly não é dona de todas essas marcas, mas ela tem um bom percentual aí em todas essas marcas. Então, sim, tem um pezinho chinês em todas essas marcas também e muitas outras, tá? Estou citando aqui só essas marcas que são mais conhecidas aqui no Brasil. Além disso também, se você é que fala assim, não, bom mesmo é carro americano. Por exemplo, eu tenho um Onix. Pois é, pessoal. O Onix atual, inclusive, já foi o carro mais vendido do Brasil por algum tempo. Ele é um carro que foi desenvolvido inteiramente na China. Na GM, dentro da China, tá? Com a subsidiária deles lá. Então, é literalmente um carro chinês, o Onix, tá? Claro que ele foi desenvolvido lá, ele é fabricado no Brasil e tudo, mas ele, sim, podemos dizer que é um carro chinês. Tanto o Onix convencional, quanto a sua versão sedã, que é o Onix Plus, tá? Além disso também, o Tracker também, tá? Que ele usa mesmo o chassi do Onix, se eu não me engano. Também é um carro, o Tracker, aquele SUVzão que muita gente acha legal, bonito, americano e tal. Sim, é um projeto totalmente chinês, tá? Além disso, a própria Ford também, com o Ford Territory, que inclusive era fabricado na China, e aí ele é importado pra cá. Eu acho que a Ford não vende mais o Territory, mas também é um carro muito legal, que muitas pessoas achavam interessante, e também não tinham ideia de que era um carro chinês. E a gente pode falar de várias outras marcas que fazem isso, mas como eu disse, vou tentar focar nessas marcas principais aqui, tá? Outras coisas é que a gente pode dizer que essas marcas, por exemplo, BMW, Mercedes, Audi, e as marcas alemãs e até algumas marcas japonesas, utilizam muitas peças que são importadas na China. Não tô falando que são todas, não tô falando que são as principais, mas sim, muitas peças são fabricadas na China, porque é um mercado, como eu disse, mundial. Várias peças de qualquer carro que você vai ver, eles são fabricados em várias partes do mundo, tá? E eles se unem em algum lugar pra ser montado. Mas muitas das vezes, várias dessas peças, até de carros, premium, Porsche, vêm sim fabricadas lá na China, tá? Então, eu acho que já passou da hora da gente entender que essa ideia de ah, não, não compro porque é chinês. Provavelmente você tem muita coisa chinesa na sua casa que você nem faz ideia. Só por ser assinada por outra marca, você acha que é um bonzão e quando é assinado por uma marca chinesa, você automaticamente acha que é uma porcaria. Tem muita coisa ruim vindo da China? Sim, tem. Mas não é só isso. Tem um outro mercado muito grande que você precisa, sim, abrir o seu olho, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui pra finalizar o vídeo é que muitas pessoas comentam isso aqui no vídeo. Ah, nunca teria nada chinês. Chinês é porcaria. Mas eu tenho certeza absoluta que o dispositivo que você utilizou pra comentar aqui tem ou ele inteiro é feito na China ou ele tem grandes partes dele produzidos em alguma parte da China, tá? Seja seu laptop, seu computador ou até, principalmente, o seu celular. Muito provavelmente, ele tem quase todas as partes ou até ele inteiro vem prontinho lá da China direto pra sua mão pra você comentar aqui que nunca compraria nada chinês. Enfim, algumas pessoas simplesmente não fazem ideia do que tá acontecendo por trás e continuam naquela mentalidade de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Elas não veem que as coisas mudaram e elas travam no tempo ali. Bom, fica aqui. Não sei se foi um desabafo, mas a minha ideia é pra abrir a mente de muitas pessoas que estão fechadas e só conseguem enxergar um lado da história, tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal pra não perder novidades como essa e outros no mundo elétrico em geral e até algumas reflexões como esse vídeo também. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.